Fala rapaziada, tudo bem? Meu nome é Otávio e eu tô aqui pra falar um pouco sobre o Centro Cultural América. O Centro Cultural América foi a minha escola de inglês durante cinco anos. Eu estudei lá, comecei a estudar lá por conta do meu avô. E o objetivo maior de eu estar estudando lá era pra que eu ficasse muito bom no inglês, pra quando eu chegasse na fase dos vestibulares, eu conseguisse as aprovações, né? E, graças a Deus, a escola sempre foi muito atenciosa, sempre foi muito boa, muito compromissada e sempre muito atual. Trocando os livros, mantendo materiais novos, todo semestre a gente trocava de livro, sempre com vocabulário novo. E isso me ajudou a passar nos vestibulares que eu quis e que eu prestei. Em 2019, eu consegui a aprovação na UFMT, Engenharia Civil, com a ajuda do inglês também. E em 2020, que foi ano passado, eu consegui a aprovação na UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, no Rio. E consegui a aprovação, uma aprovação recente, na FEI, que é uma faculdade particular, que é uma das melhores do Brasil, inclusive. Então, eu queria deixar aqui meus agradecimentos ao Centro Cultural América, né? Por ter me ajudado nessa jornada. E vem ajudando, principalmente a Ellen, que sempre está ao meu lado, me apoiando e me ajudando nessa fase de vestibulares. Tá bom? Fica aí meus agradecimentos à escola e a todos os professores que sempre me ajudaram. Um beijão!